Olá, você está no www.e33.com.br. Hoje é dia 1º de julho de 2012, mas eu quero lembrar um pouco do ano de 2010, lá no 44º dia das comunicações sociais, onde o Papa Bento XVI nos deixava uma palavra, principalmente para os sacerdotes do Brasil e do mundo, que nós usássemos com competência, coerência e de maneira eficaz os meios de comunicação modernos, ou seja, a internet. É para isso que criamos o E33, isso mesmo, o E que vem de eletrônica e-mail, do e-mail que você normalmente manda para as pessoas, a letra E. E o 33, claro, com a idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí juntamos a mídia digital com a Palavra de Deus, através de vídeos, através de fotos, através de mensagens, nós queremos registrar o dia a dia da comunidade cristã católica. Reflexões, canções, as dúvidas católicas, a Palavra do povo, enfim, queremos levar de maneira rápida e eficaz tudo aquilo que envolve e que nos leva à Palavra de Deus. Acesse, verifique, esteja sempre conosco no www.e33.com.br. Se você quiser sugerir alguma coisa, quiser falar sobre alguma pauta ou nos enviar alguma sugestão, claro, mande para nós, pauta.e33.com.br. Eu sou o Ricardo Cariello e espero que você navegue aqui no nosso site o tempo todo, constantemente, porque aqui nós levamos sempre a Palavra de Deus.